Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E você está em mais um De Olho no Texto, um quadro aqui do canal, onde vocês enviam para mim algum texto bíblico que vocês queiram muito pregar, mas não entendem muito bem, e eu faço aqui um estudo bíblico completo desse texto para te ajudar a montar a sua pregação. E o nosso texto de hoje, o alvo do nosso estudo, é Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o 32, que é a luta de Jacó com o anjo. Você conhece esse episódio? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender muita coisa aqui. Mas antes de irmos para o estudo bíblico, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, se você gostou já do texto que nós vamos estudar, e se inscreva no canal. Clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito. Vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. E deixa aqui nos comentários, dá um pause aí, e já deixa nos comentários aqui qual texto você quer que seja alvo do nosso estudo aqui no próximo vídeo do De Olho no Texto. Deixa o seu vídeo aí, ele pode ser o tema do próximo estudo bíblico aqui do canal. Sem mais demoras, então, vamos para o vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa aqui. Fica comigo até o final, hein? Vamos lá. Então vamos lá, meus queridos. Vamos estudar a respeito da luta de Jacó com o anjo, e ver aqui as lições que nós conseguimos aprender com este episódio, com essa história tão conhecida. Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se é o seu desejo se aprofundar na Palavra de Deus, se você leva a sério o seu ministério, você precisa conhecer o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um curso onde eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a Palavra de Deus, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Embarque comigo nessa jornada. Já passamos dos 100 alunos que estão aí aprendendo dia após dia a Palavra de Deus, de forma fácil, prática, simples, e eu quero te ter como meu aluno também. É só clicar no primeiro link da descrição e ir lá e fazer a sua inscrição. Tenho certeza que vai revolucionar o seu entendimento bíblico. E aqui eu tenho alguns depoimentos de alunas queridas que me deram aí o feedback sobre o curso. Olha só quanto feedback positivo. Estou aqui avançando nos estudos de Gênesis a Apocalipse, me surpreendendo a cada estudo, como tudo fica tão claro e de fácil compreensão. Sem palavras para este curso, Deus te abençoe, Pastor Tales. O Senhor está sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar. São tantas informações com riqueza de detalhes e nada fora da Bíblia. É a Bíblia por si só, explicando. Irmã Cleonice, eu agradeço por esse feedback e que Deus continue abençoando a vida dela. Temos aqui também, irmã Rosana, paz, muito feliz com o curso, aprendendo os detalhes. Isso não tem preço. Glorifico a Deus pela vida do nosso professor Tales Vilas. A nossa irmã Adriana, paz do Senhor a todos. Eu estou fazendo o curso e estou gostando muito. O professor Tales destaca várias referências que, em uma leitura comum que fazemos da Bíblia, nos passa desapercebido. Está sendo muito edificante. Que Deus abençoe, irmã Rosana, irmã Adriana. E, por fim, irmã Eva. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, pastor Tales. Estou maravilhada com a exposição da primeira aula de Gênesis. Só hoje tirei tempo para assistir, mas ainda não fiz as anotações necessárias, pois assisti passando roupas. Mas fiquei emocionada com a simplicidade e clareza de suas explicações. Eu também sou professora na vida secular. Sei admirar a dedicação de quem ensina com e por amor. Que bênção. Que o nosso Deus continue te iluminando para ser luz na vida de tantas outras pessoas. Deus o abençoe. Olha aí, irmão. São alguns depoimentos de pessoas que decidiram aprender a Bíblia de ponta a ponta. E eu tenho muito mais depoimentos. É que eu coloquei apenas esses para o vídeo não ficar longo. Só para te mostrar o que as pessoas têm achado do curso. E para te motivar também a já fazer a sua inscrição agora mesmo e começar a estudar a Bíblia comigo. E olha só, tem uma novidade para quem está aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar na descrição algo que estão me pedindo muito. Uma aula gratuita para conhecerem o curso. E eu vou deixar disponível aqui a primeira aula do curso. Gênesis capítulo 1 a 3. Então, se você quer saber como é o curso, já vai aqui na descrição depois que acabar esse vídeo. E clica no link que eu vou deixar ali. Aula gratuita para você conhecer o curso Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E te ajudar na sua tomada de decisão. Amém? Então vamos lá. Antes de entrarmos no texto, você precisa compreender onde a história narrada do texto aconteceu. Olha só, vamos contextualizar você aqui para você entender o que estava acontecendo com Jacó naquele momento. Jacó havia passado 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Na casa de Labão, seu tio que se tornou seu sogro. Labão era irmão de Rebeca, tá? Tio de Jacó e se tornou sogro dele. Mas por que ele passou 20 anos? Vamos recapitular? 7 anos. Ele trabalhou por Raquel, mas ele foi enganado. Não foi Raquel que foi dada a ele. Foi Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos, aí sim, agora para casar com Raquel. Agora deu certo, ele casou com Raquel. Depois ele trabalhou mais 6 anos pelo rebanho de Labão. Tá? Então, 7 com 7, 14. Com mais 6, 20. Então, Jacó havia passado 20 anos na casa de Labão, seu tio, e agora estava retornando para casa. O próprio Deus apareceu para ele e falou assim, olha, sai dessa terra e volta para a tua casa. Para a casa de seu pai. Então, ele estava voltando por ordem de Deus. Então, ele estava nessa trajetória de voltar para casa depois de 20 anos longe do pai e da mãe. No caminho de volta, Jacó enviou mensageiros a Esaú. Você sabe quem que é Esaú? É irmão. Irmão gêmeo de Jacó. Mas por que ele envia mensageiros a Esaú? Porque eles estavam ali brigados. Tinha um atrito entre eles. Há 20 anos atrás, Jacó tinha enganado Esaú, tomando a bênção dele. E aí, Esaú prometeu que mataria Jacó. Para ele não ser morto, a mãe e o pai, Rebeca e Isaac, dizem para Jacó, olha, viaja para o norte, vai lá para Haram, lá para a casa do irmão de sua mãe, Isaac falando, vai lá para a casa de Labão e fica refugiado lá, até que passe a fúria de seu irmão. Então, Jacó vai fugido para a casa de Labão e passa lá 20 anos. Só que tinha essa pendência, esse assunto não resolvido. E quando ele está voltando para a casa de seu pai, ele sabia que ele ia encontrar Esaú. Ele manda, então, mensageiros. Ele manda alguns de seus homens até Esaú, até o território onde Esaú morava, obviamente, para pedir paz. Só que o que Jacó não esperava é que ele receberia a notícia de volta dos seus mensageiros, que Esaú estava vindo ao seu encontro com mais 400 homens. Então, você imagina como é que ficou o velho Jacó depois dessa notícia. Temendo muito, Jacó ora a Deus, confessa seu medo ao Senhor, prepara presentes para serem enviados ao seu irmão, para tentar aplacar a ira dele, e divide sua família em quatro grupos e coloca um grupo na frente do outro, para ir adiante do outro. Porque a ideia de Jacó era que Esaú estava vindo para matar a família dele, para acabar com todo mundo e para se vingar. Então, ele vai enviando cada grupo na frente do outro e junto os presentes para tentar aplacar a ira de Esaú dessa forma. Porque, se caso Esaú matasse o primeiro grupo, a ira dele estaria aplacada e ele pouparia os três que estavam vindo atrás. Mas, na mente de Jacó, não passava a ideia de que Deus estava trabalhando em toda essa situação e que, na verdade, seu irmão não estava vindo para matá-lo. Seu irmão estava vindo para se reconciliar com ele, como a gente aprende em Gênesis capítulo 33. Tá bom? Vamos lá. É nessas circunstâncias, então, que Jacó chega, nessa viagem de volta para casa, que ele chega ao Val de Jaboque, ao Riacho de Jaboque. Mas o que ele não sabia é que ali seria o lugar do seu encontro com Deus. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Tendo feito essas considerações iniciais, vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar. Então, continua aqui comigo e vamos até o final. Gênesis capítulo 32, versículo 22 e 23, diz para nós assim, Que naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Então, Jacó toma suas duas mulheres, Raquel e Lia, suas duas servas, que eram as concubinas de Raquel e Lia, que eram Bila e Zilpa, seus onze filhos. Por que onze filhos, tá? Não eram doze os filhos de Jacó? Benjamim ainda não tinha nascido nessa época aqui, tá? Ele só vai nascer lá no capítulo 35, que a gente está no capítulo 32. E fez com que eles passassem, transpusessem o Val de Jaboque, tá? Passou tudo que lhe pertencia, gado, ovelha, e ele ficou por último da família a passar a cruzar o Val de Jaboque. E aqui uma imagem do que é o Val de Jaboque hoje, é um riacho. Na verdade, o Val de Jaboque é um afluente do Rio Jordão. É um braço que sai do Rio Jordão. É um rio bem rasinho, que dá para atravessar a pé. E Jacó, então, atravessou a sua família e ele ficou só do outro lado. E aqui nós temos uma imagem que eu trouxe para você. Esse rio aqui, que eu estou selecionando, é o Rio Jordão, tá? Que vem aqui do Mar da Galileia, desce e deságua aqui no Mar Morto, tá? E o Rio Jordão, ele tem alguns afluentes, que são alguns braços que saem dele aqui, alguns riachos. E um desses riachos é o Jaboque, tá? Então, Jacó estava vindo aqui do norte e ele tem, então, que cruzar o ribeiro de Jaboque para prosseguir o seu caminho. Que, mais para frente, nós vamos saber que ele, na verdade, vai cruzar o Jordão e vai vir para Siquém. Deu para entender? Então, ele vem do norte de Haram, atravessa o Val de Jaboque, que é a ocasião que nós estamos vendo, depois cruza o Rio Jordão e para na cidade de Siquém. Tá bom? Só para você entender aí um pouco da geografia do lugar para facilitar seu entendimento. É dito para nós em Gênesis 32, versículo 24, que Jacó ficou sozinho. E um homem, aqui é dito que é um homem, mas, na verdade, pelo contexto do episódio, você entende que não era um homem apenas. Era uma teofania, uma manifestação de Deus em forma humana. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Então, a sua família toda passou o Val de Jaboque. Quando ele ia passar, chega um homem, que era o próprio Deus em forma humana, e começa a confrontá-lo. Eles entram ali numa verdadeira luta. Em Gênesis 32, 25, é dito para nós que, vendo este, o homem, que não podia com Jacó, Jacó estava prevalecendo contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. O que isso quer dizer? Esse homem, o próprio Deus ali estava dizendo para Jacó que poderia vencer ele facilmente. Olha que interessante, ele apenas toca na articulação da coxa de Jacó e a desloca. Só foi um toque. Era só para Jacó não ficar se gabando e saber que o ser com quem ele estava lutando era infinitamente superior a ele. Ok? Então, é por isso que ele toca na articulação da coxa de Jacó. E agora você vai entender o que é essa articulação. Essa articulação da coxa de Jacó é o que nós conhecemos hoje como o nervo ciático. Foi nesse nervo aqui, ó, que o anjo, o homem, o próprio Deus, tocou e deslocou a junta de Jacó. Deslocou a ligadura da coxa com o quadril de Jacó. Então, pensa na dor que Jacó sentiu. Pensa no infortúnio que ele passou. Tá? Foi nesse nervo aqui, ó, que o anjo tocou e deslocou a junta de Jacó. Tales, por que o anjo fez isso? Por que o próprio Deus, nesse texto, fez isso? Para nunca mais Jacó esquecer desse encontro. Para deixar uma marca em Jacó. E você vai notar nos capítulos seguintes que Jacó, ele passa, a partir de então, a mancar da sua coxa. Nunca mais Jacó esqueceu disso. Até a sua morte, Jacó mancou por causa desse encontro com Deus. O encontro com Deus, sabe o que isso significa para nós? O encontro com Deus deixa marca em nós. Deixa marca que nunca mais nós esquecemos. Então, o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Olha, vários estudiosos bíblicos consideram esse episódio da luta de Jacó com o anjo como sendo a verdadeira conversão de Jacó. Até esse momento, até antes do encontro com o próprio Deus no Val de Jabó, que Jacó era um enganador. Jacó trapaceava. Jacó vivia a base do engano, de passar a perna nos outros. Mas a partir desse encontro, Jacó é transformado. Ele não é mais Jacó, cujo nome significa enganador. Agora ele se torna Israel, príncipe de Deus. E você nota os sinais dessa conversão? Neste momento, apesar do anjo ter tocado na articulação da coxa de Jacó, Jacó tem um desejo intenso aqui, em meio a essa luta, de ser abençoado. Ele entendeu que aquele ser com quem ele lutava era um ser celestial, era o próprio Deus. E ele diz, então, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Agora ele deseja a bênção de Deus. Não mais conseguir as coisas enganando e trapaceando, mas vindas do próprio Deus. E provérbios 10, 22, anote aí essa referência. Diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então nós vemos aqui sinais de que Jacó estava passando por uma verdadeira conversão e teve um encontro transformador com Deus. Capítulo 32, versículo 27 e 28 diz, Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então, o próprio Deus está aqui dizendo para Jacó, confessa quem você tem sido até este momento. Porque um nome na Bíblia não era apenas um título da pessoa. Como hoje é José, Maria, não. O nome significava o caráter de alguém. O nome muitas vezes era dado baseado na circunstância do nascimento, em algo que o pai queria ver no filho. E você sabe muito bem que lá em Gênesis, capítulo 25, quando trata a respeito do nascimento de Jacó e Esaú, Jacó sai agarrado no calcanhar de Esaú. E foi essa circunstância que deu a ele o nome Jacó, aquele que agarra, aquele que suplanta, enganador. Então Jacó está dizendo aqui, o meu nome é Jacó, o meu caráter é enganar os outros, é trapacear os outros. E aí vem Deus e diz para ele, seu nome, seu caráter, sua vida não será mais enganador, Jacó. Sua vida não será mais baseada no engano. E sim, Israel. Eu estou mudando o seu nome, o seu caráter. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Nunca haverá uma conversão sem uma confissão daquela situação atual da pessoa. Jacó para ser convertido, Jacó para ter o nome mudado, ele teve que confessar quem ele era. Até aqui, a gente não sabe quantos anos Jacó tinha nessa época aí. Até aqui, eu tenho sido um enganador, eu tenho sido Jacó, um trapaceiro, eu passo a perna nos outros, eu sou um suplantador, eu tenho vivido a base de enganar meu irmão, enganar meu sogro. E Deus fala para ele, chega, a partir de agora você é Israel, seu caráter está sendo mudado agora. E é isso, queridos. O que nos ensina, 2 Coríntios 5, 17, anote essa referência aí também, aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você teve um encontro transformador com Deus, você tem que ter passado de Jacó, de enganadora, de suplantadora, de trapaceira, para Israel. O nosso caráter tem que ter sido mudado na nossa conversão. Senão, não houve conversão. A nossa vida tem que ser transformada da água para o vinho. Gênesis 32, 29, o texto continua nos dizendo, Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Olha o desejo de Jacó, de conhecer na intimidade o próprio Deus. Diga-me como você se chama. Eu quero conhecer o seu nome, eu quero saber mais sobre você, eu quero te conhecer na intimidade, porque o verdadeiro convertido, ele tem um desejo de crescer no conhecimento de Deus. E aquele ser celestial responde, porque pergunta pelo meu nome, e o abençoou ali. Então, você nota como agora Jacó deseja as coisas celestiais, diferente do Jacó, de antes desse encontro, é por isso que nós consideramos aqui, a verdadeira conversão de Jacó, a mudança de caráter e de vida dele. Gênesis capítulo 32, versículo 30 e 31, diz para nós, Jacó, deu aquele lugar o nome Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Olha só, ele reconheceu que aquele homem, no versículo 24, não era apenas um homem, era Deus. Vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Quando você lê a história de Jacó, e você vai aprender muito sobre a história de Jacó, no meu curso, Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, lá você vai aprender a história de Jacó completa, você vai notar que Jacó tinha costume de dar nomes aos lugares onde ele tinha uma experiência com Deus. Lá em Gênesis 28, ele dá nome à cidade de Luz, e chama ela de Betel, depois do sonho da escada que ele tem, da visão da escada. Em Gênesis capítulo 31, ele chama um determinado lugar de Maanaim, porque ali ele viu o exército dos anjos de Deus, e aqui ele chama o Val de Jaboque de Peniel. Então Jacó, ele sempre tinha costume de renomear os lugares, baseando-se na experiência que ele teve com Deus. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, o Val de Jaboque, e mancava por causa da sua coxa, porque o anjo próprio Deus tocou na articulação da sua coxa e deixou essa marca em Jacó. Por fim, versículo 32, Por isso os filhos de Israel não comem até hoje, até o momento em que Moisés escreveu Gênesis, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Isso se tornou um costume entre o povo de Israel. Quando eles iam comer algum animal, eles não comiam o nervo que liga a coxa ao quadril, dos animais limpos que eles comem. Em consideração ao episódio de Jacó, que é o pai da nação de Israel. Então eles fazem uma espécie de cirurgia no animal antes de comê-lo e retiram esse nervo. Eles não comem esse nervo na sua alimentação. E quando não tem nenhum especialista para extrair esse nervo do animal, esse nervo da coxa, que liga a coxa ao quadril, eles não comem a parte traseira do animal. Eles só comem a parte dianteira. Eles têm isso por costume, em consideração, podemos dizer aí em homenagem ao que aconteceu com o pai da nação de Israel, Jacó. Ok? Bom, vamos lá. Para a gente concluir, o que podemos aprender com Gênesis 32, versículo 22 a 32? Quais são as lições práticas que podemos aprender aqui? Primeiro, não importa quem seja, nem a qual família pertence, nem qual o status financeiro, todos precisam de um encontro com Deus. Bom, nós estamos falando aqui de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, o filho da promessa. Nós estamos falando aqui de Jacó, alguém que pertence à família da aliança. Jacó era rico, saiu da casa de Labão cheio de gado, ovelha, camelos, mas isso não importa, ele precisava de um encontro com Deus. E é isso que nós temos que frisar nas nossas pregações. Não importa qual seja o status financeiro da pessoa, a qual família ela pertence, e nem de onde ela vem, ela precisa passar pela conversão e pelo novo nascimento. Segundo, a conversão de alguém pode ocorrer quando ela menos espera. A conversão não acontece com hora marcada, ela não acontece sendo agendada antecipadamente com Deus. Não, Jacó nunca imaginaria que o Valdejabó, que é onde ele fez a sua família transpor, ali seria o lugar da sua transformação de caráter. A conversão é assim. Jesus explicou isso em João capítulo 3, que o vento do Espírito sopra onde quer, e a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. É assim a conversão, pode acontecer a qualquer momento. Já ouvi relatos de pessoas que foram convertidas dentro do ônibus, andando na rua, num culto, num congresso, ou como Jacó, numa situação inusitada. Conversão é assim. E finalmente, o encontro com Deus transforma-nos por completo. Na verdade, deve transformar. Transformou Jacó por completo. Jacó, naquele momento, tornou-se Israel, o príncipe de Deus. E nós também devemos ter uma transformação na nossa vida a partir do momento da nossa conversão. Ok? São essas três lições práticas que nós aprendemos com este episódio. Antes de terminar, eu preciso aqui lembrar você, não esqueça de fazer a sua inscrição no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você gostou desse conteúdo, tem muito, muito, muito mais dentro desse curso para você aprender. Aqui foi apenas um lampejo, uma demonstração. Você vai aprender muito mais dentro do meu curso, tá? Clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá e faça a sua inscrição. É um curso por assinatura. É um curso mais barato do que a sua Netflix. Mais barato do que uma pizza por mês. E eu tenho certeza que você vai amar tudo o que você vai aprender dentro deste curso, tá? E tem uma aula gratuita para você aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar escrito ali, ó. Aula grátis, tá? Aula grátis do curso. Clica lá e assiste a primeira aula do curso e vê lá se você gosta, se faz sentido para você e se você gostar, você embarca com a gente nessa jornada, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e tchau, tchau.